Mas isso é um absurdo! Como assim? Deus visualiza minha mensagem e não me responde! Hello guys! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês sobre algo muito interessante É, por acaso você que está sentado aí do outro lado, você teria este tipo de reclamação a fazer? Eu odeio quando as pessoas visualizam as minhas mensagens e não me respondem Pois é, isso tem sido o problema do século Todo mundo sabe que o WhatsApp está aí revolucionando tudo Estreitando laços, acabando com laços, fazendo tudo ao mesmo tempo Por um lado eu gosto muito dele, mas por outro lado eu não gosto muito não, sabe? Porque eu também fico chateada quando eu mando mensagem para uma pessoa e a pessoa nem tinha um para mim Tipo, eu fico lá Então eu fico muito chateada também, eu não gosto Aliás, é muito ruim ser rejeitado, né? A gente se sente mal Mas, o que eu vim trazer para vocês é o seguinte Eu andei pensando que essa geração que a gente vive Não só as pessoas dessa geração A geração toda Até que eles se vieram da outra geração que parece O WhatsApp dá um tempo que eu estou gravando, tá? Ou seja, as pessoas estão acostumadas com a geração fast Fast food A gente quer comida mais rápida A gente quer pedir quentinha A gente quer pedir no delivery para mim mais rápido Enfim, tudo é mais rápido A pessoa quer merecer mais rápido Ela quer aprender a, sei lá, nadar mais rápido Tudo é a geração do mais rápido É a geração fast Então, tudo a gente quer na mão E com muita rapidez Só que, pô, Deus não funciona assim, meu povo Não funciona, não funciona de verdade Todo mundo sabe que tem aquela frase clássica Que Deus tem três respostas Sim, não e espere Então, quando Deus visualiza a sua mensagem e não responde É porque Ele está no espere É aí que está Ele é diferente dessas pessoas, sabe? Pessoas que você manda mensagem Elas não te respondem E esquecem de você E não falam que você nunca mais, entendeu? Ele não é assim, não Ele pode até demorar de te responder Amiga ou amigo Mas Ele vai te responder Então, sossega aí Não fica ansioso Não deixa a peteca cair Porque se Deus está no espera É porque a mensagem Ele vai mandar para você, meu amor Tem áudio, vídeo Tem documento Tem mensagem Tem aquelas mensagens fofinhas dentro Ele vai mandar um negócio bom para você Mesmo que a resposta dele seja nova Então, basta confiar Então, não fique na geração fast Não fique esperando que Deus Ouça todas as suas orações E responda todas Ele vai ouvir todas Mas responder não Deus tem os melhores planos para ele Então, é isso Confia, relaxa Deixa os pontinhos lá Ficar em azul, verde Quase lá Aquilo Você deixa lá Ficar daquele jeito Porque ele é o único Ele é o único Que vai te responder De qualquer forma Combinado? Então tá bom Gente Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho Então você vai clicar lá E vai se inscrever no canal Se você já é inscrito Tem um sininho Logo abaixo do vídeo E você clica ali Para você receber todas as informações Sempre que eu postar um vídeo Você vai receber em primeira mão Tá? Aqui estão as minhas redes sociais Meu Snapchat Meu Instagram E o meu Facebook Tá bom? Um mega beijo para vocês Fiquem com Deus E até a próxima Ui